Tem que ser uma boa história, mas tem que interessar todo mundo, tem que ter um impacto social. Então, para vender uma boa matéria, você tem que ter bons números. E geralmente esses números não estão disponíveis. Por isso que a gente pode fazer dos BOs, dos inquéritos, dos processos da justiça, grandes fontes de informação. Por exemplo, vamos lá pegar essas aqui, essa matéria que eu citei aqui do aluguel de armas. A matéria que está aí. Ah, tá. Não, essa está aí, essa do aluguel de armas está na segunda página aí. Antes dessa do aluguel, antes dessa, está na segunda página a matéria do aluguel de armas. Eu fui fazer uma matéria, uma coisa é a gente dizer o seguinte, a gente estava tendo muita apreensão de armas em juiz de fora. E aí, muita apreensão com adolescentes. Então, uma coisa é você dizer assim, ah, os adolescentes estão se armando. É uma coisa é você dizer isso. Outra coisa é você dizer que os adolescentes usaram 50% das armas apreendidas em juiz de fora no último ano. Olha o impacto, olha a diferença, é a mesma coisa, é a mesma informação. Então, quando nós fomos levantar, eu cheguei na polícia, a polícia falou assim, ó, a gente não tem disponível esse dado. Eu falei, mas eu posso pesquisar? Ah, pode, pega aí essa pilha aí. Pego? É delícia, deixou na minha mão, então beleza. Porque aí você pega a idade da pessoa, você pega onde ela mora, você pode mapear para saber se é de baixa renda, você pode saber a cor tudo. E aí, eu pesquisei e encontrei essa realidade. Durante essa pesquisa, numa conversa com a polícia, a polícia disse assim, inclusive, o serviço de inteligência está investigando o aluguel de armas. Opa, outra matéria. Nossa, aluguel de armas em juiz de fora, que realidade é essa? E aí, a partir dessa, essa foi manchete, essa que os adolescentes, 50%, foram apreendidos com as armas e tal. E depois a gente fez a do aluguel de armas, que foi uma matéria, a partir dessa informação da polícia, de uma conversa. Foi uma escapadela, assim, que ele deixou escapar, ele não tinha muitos dados. Mas ele tinha o nome das pessoas que estavam sendo investigadas na Vila Olavo Costa. E aí, a partir disso, nós começamos a fazer esse levantamento e descobrimos que os traficantes estavam alugando armas. Como é que a gente conseguiu confirmar isso? A gente conseguiu confirmar isso, porque nas apreensões que foram feitas das armas e dos dinheiros que foram roubados e tal, o valor era muito pequeno para que essas pessoas pudessem comprar as próprias armas. Entendeu? Às vezes, um assalto de 20 reais, 30 reais, 200 reais, mesmo no mercado clandestino, uma arma custa mais ou menos 150, 200 reais. Então, isso foi um dos indícios. E depois a gente foi conversar com a comunidade. Na época que eu fiz essa matéria, e não sei se vocês estão sabendo disso, a Vila Olavo Costa, ela estava vivendo um momento muito complicado. Inclusive, a polícia tomou a Vila Olavo Costa, porque a questão da criminalidade lá está fugindo completamente ao controle. Então, minha chefe disse assim, não quero que você vá para a Vila Olavo Costa conversar com as pessoas. Então, eu falei, é impossível, não tem jeito. Eu tenho que ir na Vila Olavo Costa para eu poder ambientar a matéria, para eu saber do que eu estou falando, para eu saber que medo que é esse que as pessoas estão passando e tal. Depois, quando vocês tiveram a oportunidade de ler, eu pus até, isso é só o lápis das matérias, mas eu pus até a retranca, que é a retranca mais legal da matéria, que é como foi esse processo de abordagem lá, como é que a gente foi hostilizado, como que a gente foi ameaçado lá, inclusive um adolescente chegou, a gente não viu a arma, mas simulando estar armado e dizendo para nós que era hora de encerrar a entrevista. Foi uma forma ótima de terminar a matéria, mostrando como é que o risco lá está tão grande e tal. A gente correu risco? Correu, mas sem isso, gente, a gente precisa, a gente, nós somos os olhos do leitor, nós é que vamos contar para ele como que as coisas aconteceram. Então, se a gente não for, se a gente não viver, se a gente não olhar, se a gente não souber, se a gente não sentir aquilo tudo, como é que a gente vai descrever? Então, a gente precisa sim estar perto, a gente não faz jornalismo, muito menos jornalismo investigativo, no telefone da redação. Isso não existe. Quem quiser ficar, não quiser subir o morro, não quiser sair correndo, não quiser todo dia ficar numa situação de perigo, não faz. Porque não dá para fazer no telefone. Você tem que estar lá, você tem que olhar nos olhos das pessoas, você tem que conversar com as pessoas, sentir a dor daquelas pessoas que estão sendo ameaçadas. Então, nada substitui, você está perto. Até porque, quando a gente chega num lugar, a gente pesca, às vezes, o inusitado, a coisa mais interessante que não foi dita. Então, é importante até, os detalhes que a gente, quando a gente entra num lugar, a gente tem que estar muito atento a todos os detalhes, porque talvez, nós só vamos estar lá uma vez. Muitas vezes, a pessoa recebe a gente na casa dela, mas depois não quer que a gente volte lá mais. Então, na primeira entrada que a gente der, a gente tem que ter um olhar meio de robocop, filmar tudo. Tentar pegar os detalhes para você contar isso para o leitor, porque esse é o nosso papel. Quando eu falei para vocês de números, uma coisa é a gente dizer que os jovens estão entrando para o tráfico. Outra coisa é a gente dizer que, eu não sei quantos porcento, não. Acho que está aí na... Não sei quantos porcento. X por cento dos jovens entre... Jovens são maioria no Cerespe. Não sei quantos por cento entre 18 e 24 anos são maioria no Cerespe. Entendeu? É 37% são maioria no Cerespe. Por isso, olha como é que o número é importante. Olha como é que a gente pode trabalhar com o número a partir de uma pesquisa que a gente propôs ao delegado do Cerespe na época, porque a gente queria saber quem era aquela população carcerária. Nem eles sabiam. Para vocês terem uma ideia, nem a justiça sabia naquele momento quem já tinha sido condenado e quem não tinha sido condenado ainda. Era um samba o negócio lá. Eles não sabiam. Então, eu falei... Fui até o Cerespe, propus ao delegado na época que era o doutor Denar, eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa? Passa? Você passaria nas celas e tal? Ele falou assim, olha, vou chamar as comissões aqui, eu autorizo, você conversa com as comissões de presos e se eles toparem, cada um passa na sua aula lá. E eles toparam. Foi muito legal, porque nós conseguimos saber a idade, nós conseguimos perceber que as mulheres entram mais tarde para o crime, a religião, o grau de escolaridade daquela população, quem já tinha sido condenado e quem não tinha. Nós criamos dados que nem a própria polícia tinha. Foi muito legal, porque a gente conseguiu, na verdade, prestar um serviço. Que não era só contar que tinham jovens presos, mas era contar qualquer perfil desses jovens. Baixa escolaridade, principalmente, baixa renda, etc, etc, etc. E as mulheres? Por que as mulheres entravam mais tarde? Porque as mulheres estudavam mais. Olha só, como é que a escola, ela é importante, enquanto o menino está ligado na escola, isso pode ser uma prevenção para o crime. A maioria das mulheres tinha estudado mais. Por isso, elas entravam mais tarde para o crime, quando elas se tornavam amantes de traficantes, namoradas, etc, etc, etc. Entendeu? Então, foi muito legal. Uma coisa é você dizer assim, a escola pública, ela sobrevive com pouco dinheiro. Tá, todo mundo sabe disso. A outra coisa é você dizer assim, escola sobrevive com 88 centavos ao dia, por aluno. E isso, como é que a gente fez? E essa foi uma das manchetes, que não estão aí. Como é que a gente fez isso? Nós contamos do mesmo jeito a história daqueles alunos, a realidade daquela escola e tal. Mas a gente precisava do número para fortalecer. Então, a gente pegou a verba que a escola recebia por ano, dividiu pelo número de meses e depois dividiu o número, o mês pelo número de alunos e deu o número, quanto que a escola recebia por dia por aluno. 88 centavos, menos de um real, uma vergonha. Choca, não é verdade? Então, uma coisa é você trabalhar com números, você saber usar os números a seu favor. Isso é muito importante. Em relação à questão que eu falei para vocês da imparcialidade do jornalismo, eu queria ler para vocês uma abertura de matéria que eu fiz para vocês julgarem vocês mesmos, avaliarem se essa abertura foi imparcial ou não. em 99, nossa, 10 anos atrás, eu fui fazer uma matéria em Sete Lagoas, onde existia a única FEBEM de Minas. E chegando lá, a gente tinha autorização para fazer a matéria e tal, mas quando nós chegamos lá, o diretor enlouqueceu lá, não quis deixar de jeito nenhum que nós entrássemos com a máquina. Diz que eu podia ver, mas que eu não podia fotografar. E aí o fotógrafo falou assim, ô Dani, não briga não, porque minha máquina é tudo. Eu falei, e eu não saio daqui sem essas fotos, porque eu não vim aqui para... eu não saio de jeito nenhum, as pessoas precisam ver o que a gente está vendo aqui. E ele preocupado com a máquina, com razão, mas eu doida para mostrar o que eu estava vendo ali, que era um absurdo. E aí a nossa máquina foi apreendida, foi levada para o Juiz da Infância e Juventude, ficou lá um dia. Nós fomos para o Juiz da Infância e Juventude, conversei, gastei todo o meu latim, tal, não sei o quê. O cara foi redutivo, deixou na mão do diretor a decisão. Aí fomos para o hotel e tal, no dia seguinte, quase que milagrosamente, o homem deixou a gente entrar e fotografar. Fizemos lá todas as imagens e tal e deu uma série que foi uma das finalistas do Premerton Senna. Eu vou ler essa abertura dessa matéria e vocês me digam o que vocês acham, se ela é imparcial ou se ela tem emoção. Tem certeza que quer entrar aí? Diante da resposta positiva, o monitor destranca a porta de ferro. Logo em seguida, outro portão agora gradeado começa a ser aberto. O cenário a seguir impressiona. No território onde o Estatuto da Criança e do Adolescente faz o gênero ficção, internos entre 13 e 20 anos disputam metro quadrado de um chão concretado. Confinados às celas de um corredor escuro e fétido, o futuro se desenrola. Este é o Centro de Integração do Adolescente, antiga FEBEM, e a forma como o Estado de Minas Gerais ainda trata meninos autores de ato infracional. Enquanto projetos de mudança se acumulam no papel, a proposta de uma escola de recuperação soa à ironia. A cada mês, dez garotos fogem do distrito de Venceslau Brás a 12 quilômetros de Sete Lagoas, todos dispostos a se livrar desesperadamente do inferno. Vocês acham que essa abertura de matéria, ela é imparcial? O que vocês acham? Pode falar, gente, meter o pau. Pois é, então, olha só, por isso que eu falo que a gente, a gente pode sim ter uma dose de emoção. Por isso que a gente tem que estar no lugar. Eu jamais escreveria uma abertura de matéria dessa se eu não tivesse visto, se eu não tivesse sentido, se eu não tivesse estado naquele lugar, conversado com aqueles meninos. Tchau, 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 tchau O que é isso?